Abertura 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 Num tempo qualquer, num lugar qualquer, realizou-se um filme qualquer. Félix, um marionetista, passou para o ecrã as suas alucinações do seu cerebro, catatólico, electrocutado em vários sanatórios. As cenas impossíveis de ser filmadas não foram filmadas, filmaram-se em outras. Através de técnicas científicas aprendidas nas escolas médicas russas, deu-se vida aos pantoxes de objetos anteriormente inanimados. Tá bem. Abertura 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 É um pedro. É um pedro. É um pedro. Embora, a filmagem tinha tido um bom ambiente Às vezes aconteciam cenas como esta Par de tuercas oxidadas, se este plan resulta como lo tengo planeado, yo mismo los convertiré en tachos de metal Adelante con mi plan El meu cor independent El meu cor del que no mané Vist tan perduda entre gentes El meu cor independent Estranya forma de vida O 24º film do realizador maldito C. Paco Inclan Um filme de uma duração inicial de 5 horas Apenas mostrada em alguns festivais de cinema independente europeu 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 Independiente E arte E tup E tupido E independente E arte E tup Tupido Entupado E independente E arte E arte Ah E tup Tupido Entupido E independente E servido Eeeeee Sacraia Sacraia Eeee E ya está Tupido 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 Tupido